Você sabe qual é a prática ESG das mais potentes e que ninguém adota? E é o segredo do sucesso do setor que domina o mundo. Você sabe qual setor é esse? É o que você vai descobrir hoje. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post. E hoje a gente vai falar sobre essa prática que potencializa as organizações, mas mesmo as pessoas sabendo dela, criando um ambiente propício para ela, não sabem executar. Então, por isso que eu falo que ninguém adota, porque não sabe fazer. E execução é tudo, né? Então, sigam-me os conscientes. Que setor é esse que domina o mundo? Você sabe? É o setor de tecnologia. Olha as IAs, né? A era das IAs impactando todo o mercado global. Então, o que o setor de tecnologia faz? Que as outras setores não fazem. E é isso que alavanca toda essa comunidade, né? De desenvolvedores, programadores, esses softwares, né? Eles têm uma cultura, uma forma de agir diferente. E necessária para eles. Eles têm a cultura de colaboração. Eles precisam, né? Codar, né? Programar. É tão complicado muitas vezes. É difícil, assim. É o tempo todo resolvendo o problema, né? Você tem que criar um código para fazer o computador entender que você está criando para resolver algo. para fazer uma função de algo. E aí, você, às vezes, não funciona. Às vezes, dá bug, né? Quantos bugs você já não encontrou por aí? E, às vezes, a pessoa não sabe como resolver. Então, ela precisa estar conectada com outros colegas programadores, né? Desenvolvedores, para ela pedir ajuda. Para ver. Porque outras pessoas também desenvolvem. E, de repente, já conhece, já fez. Já resolveu esse problema alguma vez. E aí, eles fazem essa troca de informação, de conhecimento. Os mais sêniors, eles têm mais experiência. Eles podem ajudar os mais novos nisso, em coisas que eles já fizeram. E os mais novos, eles gostam de estar atualizando, conhecendo novas tecnologias. Eles gostam de conhecer novas linguagens de programação. E aí, eles abastecem os sêniors dessas novas tendências, dessas novidades. Então, é uma troca de ganha-ganha. E a comunidade, ela precisa trabalhar, sim, para sobreviver, né? Para o programador ter conhecimento, para ele aprender, se desenvolver. Então, essa forma de um ajudar o outro é uma forma que falta bastante nos outros setores, né? E por que a colaboração, essa colaboração é uma prática SG? E por que ela impulsiona tanto as organizações? Então, vamos pensar aqui, vou pegar alguns exemplos. Temos aí, qual que é o software, né? Que é mais utilizado globalmente, que já dominou aí o mercado de softwares, de sistema operacional, né? Vocês sabem? Comenta aí se alguém sabe. O pessoal deve pensar, ah, é o da Apple. Ah, é o do Google. Ah, é da Microsoft. Né? Mas não é nenhum deles. É o sistema Linux, que é aberto. Então, tem esse tipo de licença aberta, ou licença livre, né? Isso tem open source, free software, né? São licenças que as pessoas podem ter acesso, né? Depende, né? Dos detalhes, cada um tem vários detalhes que podem ser configurados e escolhidos, mas, de forma geral, as pessoas programadoras têm acesso ao código e eles podem sugerir melhorias, né? Ele usa aquele software, então ele quer conhecer o código, ver se o software é seguro e aí se ele achar algum bug, se ele achar que ele consegue melhorar em alguma coisa, acrescentar uma função, né? Um botão ali, né? Igual vocês veem os softwares que vocês usam, eles vão melhorando, vai aparecendo novas funções, é o que o programador está fazendo ali por trás, né? E esses softwares livres, eles vão recebendo essas contribuições da comunidade, das pessoas no geral, né? Dessas pessoas que programam e utilizam dessa ferramenta. Elas utilizam, então elas querem melhorar aquilo, né? Elas querem que funcione bem e seja seguro. Então, ela mesma vai contribuir, se ela achar que ela viu uma falha ou um risco de invasão de segurança, ele mesmo, se ele sabe corrigir, ele vai enviar lá o código, sugerindo como um código que pode ser utilizado para resolver aquele problema que ele identificou. E aí tem um comitê que gere esse Linux, né? Esse sistema operacional que é de base, eles avaliam essas contribuições e aí eles aprovam ou não. E aí eles colocam o nome da pessoa que contribuiu lá. Então, tem o nome de muitas pessoas que contribuiu no nome de todo mundo que contribuiu, né? E é esse desenvolvimento colaborativo. Então, em outros setores, a gente não vê muito isso. Os outros setores nem sabem que isso existe, né? Por isso que eu falo que é um segredo do mundo de tecnologia, porque é mais quem está no meio da tecnologia que sabe. Então, vocês podem perceber que, por que que, então, esse tipo de sistema, eu falei que é impulsiona as organizações, é tão potente, porque o Linux, ele dominou o mercado, eu digo porque todo mundo que usa Android, o sistema operacional é com base no Linux. O Google adotou o Linux como base de seu sistema, porque o Linux tem essa permissão, né? Pode usar, né? Então, usar, adaptar. E aí, o Google utilizou como base o Linux e o adaptou, né? Criou as suas próprias, o próprio sistema do jeito que ele quis. E, vendo que o Android é em base do Linux, você vê que, então, realmente dominou, né? Ele está lá escondido, mas ele dominou, né? Ele está por trás desse software. Então, você vê que, por que que isso acontece, né? Por que que domina, assim? Todo mundo adota. Primeiro, né? Porque ele é aberto. Está escrito lá, pode adotar, né? E, segundo, esse segundo é porque é bem importante. Como que uma empresa sozinha, mesmo sendo gigante, como a Microsoft, como o Google, como que essa empresa sozinha consegue ganhar da comunidade inteira do mundo que desenvolve e que está querendo ajudar o Linux, né? Que é aberto e é comunitário. Como que uma empresa com funcionários, né? Quantidade limitada de funcionários consegue competir com a comunidade global de desenvolvedores, programadores do Linux? Não consegue, né? É muito mais gente da comunidade do que nas empresas. Então, é por isso que esses softwares desenvolvem mais rápido, são mais seguros, porque tem muita gente, está aberto, tem muita gente lá olhando, verificando se tem alguma falha, verificando se está tudo certo. Então, tem muito mais auditores independentes, a gente pode dizer assim, verificando, e por isso que fica mais confiável, e muito mais gente colaborando se tiver erro. Então, ele recebe o tempo todo lá sugestões de novas funções ou de melhorias. Então, é muito mais rápido e produtivo, né? Dessa forma. E aí, por causa disso, é que o sistema se tornou robusto e foi adotado até pelas grandes. Elas perceberam, reconheceram que realmente não tem como, é imbatível, assim, né? Competir com algo que é, assim, colaborativo, da comunidade. Então, você percebeu a potência desse tipo de trabalho? E as organizações, o Google, né? A Microsoft, elas fazem esse tipo de trabalho de comunidade. Elas perceberam que é necessário, né? Criar a comunidade delas e abrir seus trabalhos para que a comunidade possa colaborar, né? Igual o Linux. Então, os outros setores que não são de tecnologia, também podem utilizar desse mesmo tipo de trabalho colaborativo. Foi o que eu fiz com a nossa ferramenta. Ai, peraí, acho que eu esqueci de colocar todas as pautas na tela. Mas tudo bem. Foi o que eu fiz com a nossa ferramenta, o SG Plus Express, que já lancei. Né? A nossa ferramenta está lá, ela é aberta para você utilizar. Ainda preciso colocar lá na página melhor as pautas, né? Direitinho para enxergar melhor, mas na ferramenta nesse questionário que é para os gestores autoavaliarem suas organizações de forma simples e rápida. Eles estão vendo todas as pautas, as práticas que estão sendo sugeridas lá. Então, está aberto para uso, pode responder, pode se autoavaliar, mas você pode também utilizar com base, se você quer criar outra, se você quer criar outro questionário e você quer fazer alguma modificação, você pode pegar aquele questionário e cria o seu e coloca a modificação que você quer, né? Então, tem uma licença que a gente utiliza, a gente organiza esse tipo de trabalho nas licenças, né? Então, a nossa licença que a gente utiliza é a Collaborative Progress License, né? As licenças, no geral, desses softwares abertos, livres, eles têm esses dois principais softwares mais conhecidos, que são o Open Source e o Free Software. E esses dois tipos de licença, eles criaram aí, por causa dos termos, ficou, confunde as pessoas. O Free Software, as pessoas acham que é tudo gratuito, mas não é. É free de livre, né? De aberto e não de tudo gratuito. E o Open Source, eles acham que é tudo aberto, porque ficou Open, né? Também eles querem deixar livre, Open, de aberto, mas eles acham que é tudo aberto. Então, confunde as pessoas e não é sempre aberto, né? Então, pois que a gente utiliza o Collaborative Progress License, que é progresso colaborativo, que aí não tem erro no termo, é um progresso colaborativo. Então, não tem erro, né? Não tem dúvidas do que ele seja. E se vocês tiverem interesse, eu vou colocar o link aqui pra vocês conhecerem. E essa licença, ela se baseia nessas outras, né? Nesse todo esse conhecimento de software abertos, né? Mas ela organiza nesse termo que é muito mais assertivo, né? E organiza esse tipo de trabalho. Então, resumidamente, você pode pegar esse, por exemplo, o nosso SG Plus Express, você pode copiar ele, pode usar o mesmo, né? Copiar ele e colocar lá, fazer as suas mudanças, ah, não concordo com essa prática, quero colocar outra. E aí você coloca outro nome, né? Pra não confundir com o meu, comercialmente, não confundir. E você pode usar. Mas aí você tem que, você tem que sempre falar de onde você tirou, né? Você vai referenciar, então, o SG Plus Express, baseado no SG Plus Express. E aí você põe o link do SG Plus Express, pras pessoas saberem de onde você tirou aquilo. E aí, a mágica, né? Que existe dessas licenças. Como você criou o seu, baseado no meu, aí eu posso olhar o seu e falar assim, ó que legal, eu gostei da modificação que você fez. Vou colocar a sua modificação no meu também, vou acrescentar no meu. E aí você criou uma coisa que ajudou o meu, baseado no meu, mas ajudou o meu também. Então, vai um agregando no outro. Aí se outra pessoa se basear no seu, criar outra coisa diferente. E aí ela vai falar que pegou de você e você pegou de mim. Aí eu vou olhar e você também pode olhar e vai olhar o da pessoa e falar, olha, eu gostei da modificação que ele fez, ele acrescentou uma coisa que eu não tinha pensado. Aí você pode acrescentar o do outro e o outro, e eu posso acrescentar o do outro também. Então, vai agregando conhecimento e ideias, né? De todo mundo que utilizar. Então, essa licença, ela permite, né, você utilizar, mas ela pede em troca, né, o ganha-ganha, que você permita que outras pessoas também possam usar o seu e referencie de onde você tirou essa, a base da sua ferramenta, né, do que você está criando. E aí, nisso, você conecta uma comunidade que vai se agregando, vai se agregando conhecimento e se fortalecendo junto, né? Então, por isso que o trabalho, ele multiplica, é a mágica da multiplicação. Então, é essa mágica, que é um segredo aí, que as pessoas não conhecem da tecnologia, que a gente tem que adotar nas outros setores, principalmente de gestão, que é um setor muito difícil, né? É muito difícil gestão ISG, porque envolve execução, né? A execução dos programadores é mais simples, assim, no sentido de ele precisa programar e o programa precisa funcionar, certo? Agora, na gestão, envolve tanta coisa subjetiva, né? Ah, é o líder, ah, é a pessoa, ah, é o time, ah, é a cultura da empresa, é a política da empresa, ou depende do fornecedor, entendeu? Gestão é tão mais dependente de todo um sistema de stakeholders, né? Um trabalho em conjunto com times e parceiros que fica mais complicado, mas não impossível. Então, essa é a sugestão que eu estou trazendo para hoje, para a gente adotar essa lógica de progresso colaborativo que existe na comunidade de tecnologia. E falando na nossa ferramenta, você pode colaborar com a nossa ferramenta. A gente deixou escrito uma matéria sobre a ferramenta e aquela matéria a gente está deixando para ser, para receber os comentários, as sugestões da comunidade. Então, você pode, eu vou deixar a matéria aqui na descrição, você pode estar lendo, conhecendo a ferramenta, e aí você volta na matéria, nos comentários, na parte de comentários, e você pode ir lá escrever o que você achou, o que você sugere, né? Para a gente estar melhorando essa ferramenta como comunidade. porque se você vai usar a ferramenta, você quer que a ferramenta seja a melhor possível, né? Então, é um ganha-ganha de a ferramenta estar ali aberta para você, mas você identificou problemas, então você quer ajudar a corrigir, ou você tem ideias, e aí você colabora também, é um caminho de ida e volta. Então, aproveita para comentar aqui, o que você achou desse trabalho colaborativo, você conhecia, você já conhecia essa lógica de progresso colaborativo, comenta aqui para a gente, para a gente estar sabendo, recebendo feedback de vocês, de repente, a gente deixou de falar algo, você quer acrescentar, vamos trocar conhecimento, também quero aprender com vocês. Se você gostou do conteúdo, não esquece de apoiar nosso canal de forma gratuita, curtindo, se inscrevendo, compartilhando, mas também não deixe de se inscrever na nossa newsletter, que a gente, porque nem sempre as redes sociais, elas notificam todo mundo que está inscrito. Então, a nossa newsletter vai por e-mail e a gente está sempre aí divulgando as nossas próximas lançamentos, tem outras ferramentas para lançar, a gente vai notificando sobre melhorias da ferramenta, sobre novos conteúdos, eventos e parcerias que a gente faz que tem promoção, descontos, né? Então, não perca aí esses conteúdos exclusivos que a gente envia pela nossa newsletter, que está aqui na descrição. Esse foi o conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. tchau, tchau,